Atenção, hein? Recado importante. Durante essa época do ano, início de ano agora, as doações de sangue caem pela metade. Diante dessa situação, instituições coletoras fazem campanhas pedindo ajuda da população. No ano passado, apenas um banco de sangue forneceu quase 30 mil bolsas. É importante doar, pessoal. Patrícia Piazza na tela do balanço. Essa é a terceira vez que a Dani doa sangue. Mas ela já decidiu. Quer tornar esse um hábito? Hoje é a minha terceira doação. Eu gosto de fazer esse ato voluntário porque tem pessoas que precisam, que estão necessitando. E eu tenho todas as capacidades para estar doando, então por que não? Antes de deitar na cadeira, o doador passa por uma triagem para saber se atende aos requisitos. Depois disso, o processo é rápido. Leva em média 10 minutos para encher uma bolsa. Maria de Lourdes é profissional da saúde e sabe bem a importância de tirar um tempinho para ajudar o próximo. É uma sensação gratificante, né? E assim, até porque também a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes alguém da nossa família ou a gente mesmo possa estar precisando. O sangue doado aqui no Engói é destinado tanto para a rede particular quanto para a rede pública. E nesse período de férias, a situação fica mais complicada. Olha só, o número de doadores acaba caindo e a necessidade da doação aumenta. Nosso estoque vem ficando crítico diariamente, o que interrompe a oportunidade do atendimento às necessidades de transfusão. Todo procedimento é criterioso até chegar ao paciente que precisa de receber o sangue. Nessa sala, ele é fracionado. Quando ela chega da coleta para mim, a gente faz a separação do sangue total. O sangue total não pode ser transfundido, a gente tem que fazer a separação dos hemocomponentes. O que é separado ali? Isso, aqui nós separamos o plasma, o concentrado de plaqueta, o crio precipitado e o concentrado de massa. Cada paciente vai precisar de algo assim? Isso mesmo. Cada paciente, dependendo do problema dele, o médico vai solicitar um hemocomponente diferente. Concentrado de massa, plasma, crio precipitado ou plaqueta. Isso vai depender da enfermidade que ele está passando no momento. E ali é feito esse processo pela centrífuga? Isso, a centrifugação, ela passa por uma centrifugação e o sangue é separado pela densidade. O concentrado de massa é mais pesado, ele vai descer e o hemocomponente vai ficar em cima. Depois disso, já está pronto para ser usado ou não? Ainda aguarda aqui? Aguarda a liberação dos resultados. As amostras são enviadas para o laboratório, eu vou fazer todos os exames neles e após a liberação dos resultados, eu vou fazer a liberação dos hemocomponentes. Aí sim, está pronto para uso. Isso, para aí sim, está pronto para uso. Depois que as bolsas são liberadas, elas vêm para esses freezers aqui, olha só. E a situação hoje, ela é considerada crítica. A gente vê parte aqui das prateleiras, inclusive, vazias. A gente lembra que a bolsa de sangue, ela tem validade, né? Sim, sim, ela tem validade, é um período bem curto, né? Dependendo do hemocomponente, vai de 35 a 42 dias. Tem hemocomponente que dura apenas 5 dias. Então é muito importante essas doações de sangue. Atualmente, o Banco de Sangue do Ingó atende 22 instituições. Só em 2022, forneceu mais de 26 mil bolsas de sangue para hospitais de grande, média e pequena complexidade. O que representa, em média, 2 mil bolsas por mês. Pacientes com câncer ou acidentados são os que mais precisam de doação. Fico muito feliz de também estar ajudando essas instituições públicas. Quase todo mundo pode doar. As pessoas maiores de 18 anos, que estejam em boa saúde, que tenham tido uma boa noite de sono, que tenham se alimentado bem, essas são as pessoas indicadas para doação. Mas caso tenha dúvida, vem até nós e a gente verifica se você pode ou não. Que talvez você pode e não sabe. Coloca um lembrete aí no seu celular, doar sangue. O pessoal está precisando. Tem tantos locais de doação, né? Tem no setor aeroporto, tem em Campinas, tem também lá no Universitário, tem para todo lado. Ainda você vai ganhar um lanche, ainda vai ganhar um lanche, um lanchinho depois. Fora a brincadeira, vamos ajudar, pessoal. Doar sangue é doar vida. É muito importante e os centros de coleta estão precisando muito. Muito.